Bom, agora vamos ao vivo direto para os estúdios da CBN lá em Campo Grande com a Karina Anunciato, ela que está aí cobrindo o plantão ainda de Ano Novo. Bom dia, minha amiga, novamente. Já conversamos hoje pela manhã no CBN Campo Grande. Agora é hora de retribuir a visita a nós aqui de Três Lagoas. Bom, janeirão, mês de férias, ainda estamos no recesso do plantão do Ano Novo. Parece que o Bioparque também está fechado para visitação, é isso mesmo? Bom dia. Bom dia, Israel, é isso mesmo. Amanhã a nossa equipe volta com força total. A galera que estava descansando, merecido o descanso durante este período de Ano Novo, agora voltam e aí a equipe sendo recomposta amanhã com força total. E é claro que diversos órgãos públicos passam por uma situação semelhante. E alguns, que é o caso do Bioparque Pantanal, estão realizando um trabalho diferenciado. Isso porque a equipe, a administração do Bioparque Pantanal, anunciou que esta semana estará fechado para visitação, que o espaço estará fechado para visitação dos turistas, da população, para manutenção, tanto do prédio quanto dos tanques onde estão ali expostos todos os peixes, toda a diversidade aquática que a gente tem aqui no nosso estado e que está exposto lá no Bioparque Pantanal. Então, e esse é um recado importante, Israel, isso porque diversas famílias, especialmente nesse período de janeiro, em que está com a molecada em casa, está de férias, muita gente inclusive vindo aí de Traslagoas ou do interior do estado para fazer a visita ao Bioparque Pantanal para não dar com os burros na água, para não perder viagem. Então, fica a dica aqui, está aí o aviso. Esta semana o Bioparque Pantanal não está aberto para visitação. Eles voltam a atender, a agenda deve ser aberta ao público na próxima terça-feira, dia 9. Então, aí sim dá para programar. Inclusive, até fica aí a informação para as famílias que pretendiam vir do interior do estado para não perder viagem, programe, mas programe para depois do dia 9, que aí vai ficar beleza, viu? Não vai ter problema nenhum. Porque imagina só, Israel, traz toda a família. E criança, você sabe como é que é, né? Se você fala de expectativa que você vai conhecer o Bioparque, que chega aqui e não tem, ai, 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 é o chororô. Você sabe, né, Israel? Pois é, Karina. Justamente nesta semana que o pessoal está aproveitando. As crianças de férias, o recesso do ano novo, muita gente aproveita, sai daqui de Três Lagoas, vai para a capital, era um passeio, né, um atrativo turístico que infelizmente vai ter que ficar para a próxima semana. Karina Anunciato, pode dizer. Os números para você do Bioparque, viu, Israel? Porque essa aqui é bacana da gente falar. O Bioparque recebeu, desde que foi aberto, né, desde que foi inaugurada, quase dois anos já, recebeu mais de 350 mil visitantes no ano passado, de todo, faz dois anos, não, nem um ano, de todo o Brasil e de 120 países. O local abriga mais de 40 mil animais, de 359 espécies. Entre as 49 espécies que se reproduziram nos aquários do Bioparque, estão a piranha e o cascudo viola ameaçado de extinção e o primeiro registro de reprodução em cativeiro no mundo, aqui no Bioparque Pantanal. Então, realmente, fica ainda mais gostoso e atrativo, né, a expectativa de conhecer o Bioparque. São os números para a gente aí compor toda essa informação desse espaço que é belíssimo, que é o nosso Bioparque, uma viagem que com certeza vale a pena.